Olá pessoal, estamos aqui hoje no Fortinet Cyber Security Summit 2023 e a Dan Reza como patrocinador Platinum. Vem ver com a gente como é que ficou a cobertura desse evento. Bem-vindos ao FCS 2023. Estamos aqui mais uma vez nesse evento fantástico do FCS, mais uma edição. Estamos muito contentes, muito felizes, especialmente porque temos também mais uma vez o patrocínio da Dan Reza, sem o qual não seria possível realizar um evento com essa importância toda. Sou José Antunes, gerente de canais. Meu nome é Vitor Pupi, sou responsável pela área de canais estratégicos aqui na Fortinet. Estou aqui hoje para falar para vocês da Dan Reza, um dos principais parceiros Fortinet no Brasil. Meu nome é Gustavo Chamadoura, sou gerente de canais da Fortinet. Sou Renato Porta, vice-presidente de vendas da Dan Reza. A Dan Reza, que é um dos maiores parceiros que nós temos aqui no Brasil. Patrocinador do FCS 2023 e trouxe aqui para a gente uma série de novidades. E o foco hoje é a Dan Reza apresentar toda a nossa ampla oferta do CISAS, do Cyber Security as a Service, o Cyber Segurança como Serviço. A Dan Reza está trazendo esse conceito do mercado, inovando com ele. Um parceiro lá de muitos anos, vem desenvolvendo aí uma série de iniciativas junto à Fortinet para prover segurança para todas as empresas no Brasil. Mais recentemente se tornou um parceiro EPSP, onde consegue prover serviços avançados de segurança em conjunto com a Fortinet. São poucos canais que têm essa certificação para poder atuar no Brasil. Ele pode hoje fornecer para você serviços com assinatura Fortinet. Dêem suporte ao usuário em nome da Fortinet, nós os credenciamos para isso, damos essa chancela. Estão fazendo um uso muito bom disso, entregando uma prestação de serviço com excelência. Que para ser aprovado nessa parceria, além de ter o nível mais alto de parceria que é a Expert em relação à Fortinet, passa por uma banca examinadora para aprovar esse novo nível de parceria de serviços, que só é entregue para os principais parceiros que têm mais capacidade técnica de entrega. Então, dá uma segurança a mais para os clientes que podem contratar os serviços da Danresa. Já há algum tempinho, desde o ano passado, iniciou com o seu MSS. Onde prover serviços avançados de segurança. Confirm como serviço, como CIEM como serviço, segurança Game Point como serviço. E como funciona isso? O cliente não precisa comprar a ferramenta e colocar no seu ambiente e ter que ter um time para operar. Então, ele contrata a Danresa, a Danresa coloca a ferramenta para ativar a proteção no ambiente do cliente e todo o nosso time opera. Você não precisa mais usar investimento, tirar capital para comprar produto, comprar equipamento e ainda ter que investir em time para operar tudo isso. A Danresa vai fazer tudo isso para vocês. Também é um parceiro Expert, onde tem o maior nível de categoria de parceria conosco. E isso traz a Danresa para outro patamar dentro da Fortinet. É algo que traz muita satisfação para a gente trabalhar com a Danresa. A gente sabe que o projeto vai ser entregue de forma adequada, com as melhores práticas que a gente recomenda. E essa parceria que já tem mais de 10 anos, a gente espera que durem muitos e muitos mais. Estou aqui com o nosso parceiro, um dos melhores no Brasil, a Danresa. Eu conheço a Danresa, inclusive, antes de eu ter uma responsabilidade no Brasil, porque eu lembro, eles assistiram ao nosso Xtreme Team, que é o maior evento, o mais técnico que nós temos. E a Danresa até apresentou casos de sucesso. Então, eu conheço a qualidade deles há muito tempo atrás. Agora, eles são parceiros com um time técnico que é top. Então, eu gosto muito deles, temos uma relação muito boa. Inclusive, eles acabaram de atingir a certificação de serviço, que é bem importante. E a gente realmente está esperando fazer muito mais negócios para dar resto no futuro. Meu nome é Wellington Capitano e eu sou da Zamp, que administra as marcas Burger King e Popeyes aqui no Brasil. Eu me chamo Danilo Bruno, sou gerente de tecnologia da informação da Visuan, grupo H-Olhos. A gente tem uma história junto com a Danresa desde 2018, quando a gente iniciou o projeto de Fortinet com a concorrência que montamos. E a Danresa se mostrou a empresa mais preparada, tanto tecnicamente, quanto de conhecimento de gestão em Fortinet. Nosso primeiro grande projeto foi o projeto de SD-WAN, no qual a gente já publicou um case bem interessante, mundial, foi bem bacana. Então, cara, o que eu tenho para falar sobre a Danresa é a qualidade técnica, comprometimento que o pessoal tem com nós, que somos clientes, e o quanto eles ajudam a Zamp a proporcionar ali a melhor conectividade com segurança, utilizando os produtos da Fortinet. Eu vim falar um pouquinho sobre a experiência de estar com o fornecedor da Danresa, que tem agregado muito para a gente na parte de cibersegurança. Nós implementamos recentemente um firewall na unidade da Clean Offit da Penha. Foi muito boa experiência, desde o kick-off até a área técnica, área comercial. Estamos para implantar mais 11 unidades de Fortinet. Tem tido uma experiência boas com toda a equipe. Tenho certeza aí que a Visoan, a H-Olhos, tem muito a agregar e muito a ganhar também com essa parceria. Conte com a gente, a gente sempre vai contar com vocês. Muito obrigado. Fala pessoal, Roberto Marim, retornando da Austrália aí, tendo a oportunidade de participar de mais um evento FCS Fortinet 2023, tendo a honra de prestigiar a Danresa, meu grande parceiro aí em projetos de cibersegurança, tanto no Brasil quanto na própria Austrália. E é um evento maravilhoso aí, gente bonita, muita tecnologia, extremamente recomendado. Juntos tornamos o mundo cibernético mais seguro. É isso aí. Sou César Vilela, sou gerente de infraestrutura do Grupo Multi. Meu nome é Henrique Lucena, sou do Grupo Anima Educação, já cliente da Danresa desde 2015. A gente vem trabalhando em parceria com a Danresa há mais de três anos. Onde eles fazem gestão aí dos nossos seis sites, diversos firewalls, todas as nossas demandas hoje de segurança e de rede. A gente vem sempre perfeiçoando as nossas topologias e todo o suporte com eles. Na verdade, o que a gente tem com eles é até mais do que propriamente um contrato de compra e venda de equipamentos. A gente tem suporte, mas é muito mais parceria. Eles atuam como parte do nosso time, estão junto com a gente. Já tivemos vários incidentes onde a gente trabalhou aí altas madrugadas acompanhando. E o que eu posso falar de melhor deles é isso. Eu acho que é parceria de estar junto com o time, fazer parte disso e propriamente a gente também se sentir parte da Danresa por todo o suporte que a gente tem tido. E é um sucesso aí essa parceria. Meu nome é Roberto Toscani, eu sou CISO e DPO da IC. Meu nome é Felipe Stringini, sou anilista sênior da empresa Minerva Foods S.A. A nossa parceria com a Danresa, a gente já tem aí três anos. A Danresa é minha parceira já de longa data, de muitos anos. Cresci ela em outras empresas que eu trabalhei e onde nós pudemos fazer inúmeros projetos. A Danresa é uma excelente empresa que vem nos apoiando cada dia mais em um dos nossos principais pilares que é segurança e inovação. Trazendo toda a parte de suporte, pré-vendas, pós-vendas, toda a parte de apoio com a Fortinet. Hoje, na IC, praticamente 80% dos nossos firewalls de clientes de borda é da Fortinet. Então eu tenho uma linha muito grande de Fortinet hoje no meu ambiente. Não só de navegação na internet, de proteção, de antivírus, de antispam. Então eu tenho uma linha muito grande da Fortinet. E a Danresa acaba sendo uma grande parceira nossa no dia a dia, no nosso ambiente. É uma parceria sensacional, que a gente vem colhendo vários frutos durante esse período. E a gente tende a crescer cada dia mais a nossa parceria, implementando novas ferramentas. Forte Web, Forte AP, Forte Switch. São algumas das iniciativas que a gente tem futuramente aí. Meu nome é Wadi Alawand. Eu sou analista de infraestrutura e segurança na Ideal CTVM. Somos clientes da Danresa há muito tempo. Pelo menos há quatro ou cinco anos. E até hoje o atendimento sempre foi muito bom. E até recentemente tive contato com eles para elaborar uma POC de um projeto que estamos estudando dentro do nosso ambiente. E tive todo o total apoio, tanto da área comercial, tanto da área técnica. E eu quero agradecer muito ao apoio da Danresa. E recomendamos, com certeza. E aí pessoal, estamos mais uma vez aqui no FCS, onde a gente teve a oportunidade de conhecer a Danresa em 2019. A Algar estava em busca de um parceiro para ajudar o seu crescimento, seu desenvolvimento com soluções de cibersegurança. Onde o Alexandre Bonatti nos apresentou essa empresa incrível, que veio a se tornar o nosso parceiro de field service para ativação e entrega dos nossos projetos, dos nossos clientes de cibersegurança. E tem a oportunidade de reencontrar essas pessoas que ultrapassou a linha do profissional e se tornaram amigas. E vem sempre nos apoiando e ajudando no desenvolvimento de negócios da Algar Telecom. Bom, mais uma vez, muito obrigado a Danresa e estamos sempre juntos. Eu sou o Caio Soares, gerente comercial da TD Cinex. E eu sou a Aline Castro, eu sou a Account Manager, que atende a Danresa na TD Cinex. Eu sou o Fomano Martins, diretor comercial da TD Cinex. É um prazer estar junto com a Danresa em mais um evento, essa parceria que a gente já tem a longa data. A Danresa sempre trabalhando para ser capacitada e está levando as melhores soluções para os clientes. A Danresa tem um time com muita expertise aqui para atender em todas as soluções de Fortinet. E nós da TD Cinex sentimos honrados em participar de toda essa jornada junto. Muitos anos de parceria, de conquistas, deixar aqui um abraço enorme e muito sucesso para todos nós. Sempre que você pensar num canal para fazer uma entrega de serviço para vocês, pensem em primeiro lugar na Danresa. Vamos com tudo! Muitos anos de parceria, de conquistas, deixar aqui um abraço enorme e muito sucesso para vocês. Muitos anos de parceria, de conquistas, deixar aqui um abraço enorme e muito sucesso para vocês.